Abertura Ela tá tupi Mas oi Como assim não vai ter Bom dia, como foi vira É o programa que nos dá mais audiência Só perde pro meu Aê Bota qualquer pessoa lá Põe lá a Ebi Do Nubermel Eita Bota aquela vez de lá Tem dois verrantes na cabeça Aê Chamou? Chamou Mas é claro que você daria O convite desse honroso Compreender Só tenho que fazer algumas alterações Perfeito Bora começar? Novo ato Desaguardo do dia Quer a gente da linha? Alô? Alô? Aqui é a Nicole É de Ribeirão Preto É... Ô tira Você não vai acreditar Eu tô muito triste Porque eles precisam me chamar Para o batizado Da minha figurinha Que o favor me ajuda Como assim Como assim? Não chamar pro aniversário Tudo bem Não chamar pro casamento Tudo bem Não chamar pro velório Tudo bem Ah, mas não chamar pro batizado Aí não, né? Ó Dá uma roca de presente Que o resto A tia que resolve Tá? Vamos para o próximo quadro Se chama Oi Tango É isso? Ah Pois bem Agora se chama Roda Roda Tango E um homenagem linda e paraboleosa Roda Roda Pai Já tem gente da linha? Alô? Aí Tia Oh Oh Mané Eu vou na TV Oh Tia Eu quero pegar Palco Playstation Ah, como essa traguinha é fofa, tem que ser, que criança fofa. Ô, Peixe, Peixe, o meu querido, aqui não tem uma Station não. Aqui tem a bola de canhão do Capcom Rojo e o melhor, a minha agulha amaldiçoada. E de brinde, vem meu conjunto de costura. Mas não se assuste, a agulha é sem pouco, pois criança feliz é a de Ciança Feliz, é uma alma de canhão do Capcom Rojo e o Ciança Feliz. E seu Pai, 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 seu Pai! Ai, cremo! Gosto da Garena? Tchau! Agora é a hora de falar dos nossos patrocinadores. Este programa é patrocinado por uma Sousa Arrinha do Especial. Diga adeus a solução Durma agora, durma já Com apenas uma bundinha Você dorme até o beijo Muito bem O nosso primeiro confeito está chegando ao fundo Beijos, meus perfeitos Uma salva de palmas Este foi a cura de Malébola